Alô, alô, reparem como sabemos fazer suspense nesta rádio. Houve um pequeno silêncio para te recebermos. Mas Gani, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. O bolo estava bom? Estava ótimo, maravilhoso. Tu vens sempre tão bem arranjado. Desculpa dizer-te isso, mas, sério. Ainda bem que o dizes. Descreve, descreve as pessoas lá em casa. Não sei, vens bem. Já vai aparecer. Para quem tiver curiosidade, passe pelo site da Antena 3, até porque está cheio de fotos e de vídeos daquilo que tem estado a acontecer neste dia de aniversário dos 19 anos da Antena 3. Também um momento especial para ti, porque tens aí um novo álbum e acredito que tempos de novo disco sejam sempre bons tempos. É verdade. Tenho um disco novo. Chama-se Common Ground. Estou muito orgulhoso dele e estou muito feliz de estar aqui hoje para poder falar sobre o meu disco e de cantar umas cantilenas. Umas cantilenas é bom. Tu lembras-te da primeira vez que eu viste a Antena 3? Não me lembro. Eu lembro-me da primeira vez que passei na Antena 3. Acho que foi a rádio onde passei pela primeira vez. Pela mão, acho que do Ricardo Sérgio. Vim aqui. Foi na altura do Honro Cultivo. E ele deu-me um conselho que foi, pá, continua, aparece, insiste. Eu, durante muito tempo, mandava-lhe e-mails com os meus concertos e ele ia anunciando. Portanto, a Antena 3 foi fundamental para que a teimosia e a persistência. E, pronto, foi fundamental para eu continuar a enganar as pessoas. Podia fazer isto. E, pronto. E ainda bem que te mantiveste. Com 19 anos fazias o quê? Avarias, coisas que não se podem dizer na rádio, depois ganhei juízo. Não, era um rapaz. Estudava. Vamos nos pegar por aqui. Veste um jovem atinado. Não, sim. Não, foi um jovem rebelde. Foi um jovem que, rebelde, diria, até aos 20. E depois acho que fiz as pazes com o lar. Aos 20, portanto, a fronteira foi 20. Estarás também no Superbock, no palco da Antena 3. Antena 3 é Temeco. Também daqui a pouco vamos falar disso contigo. Qual é a primeira música que nos trazes hoje? É uma canção deste magnífico novo disco que vim aqui a apresentar, o Common Ground, e chama-se Into the River. Vamos a isso. Vamos a isso. Vamos lá. 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 . 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 tive a oportunidade de me encontrar com eles em Lisboa previamente enviei-lhes algumas canções dos dias anteriores Mas como é que te encontraste com eles em Lisboa? Como é que isso... Entrei em contato com eles, estas gentes... Bom, eles não vieram por causa de mim portanto eu entrei em contato com eles enviei-lhes as canções e aproveitámos a vinda deles a Lisboa para nos encontrarmos para ver se havia entendimento no que diz respeito digamos, à postura em relação às canções e à música se havia química nos dávamos bem eventualmente, sei lá ver como é que eu se comia com as mãos ou se tinha maneiras à mesa, não sei demos-nos lindamente gente são dois cavalheiros extraordinários Mas tu pensaste em alguma estratégia? Vou pensar numa estratégia para de facto estarmos os três a trabalhar? Eu não diria que houve uma estratégia porque era uma coisa um bocadinho improvável talvez mais um mais uma prece como uma estratégia era um desejo enorme dizem que se nos sentarmos em casa e pensar com força numa coisa a coisa acontece É o chamado poder da atração Quais foram os melhores conselhos que eles te deram? Ou melhor, a melhor coisa que eles te deram para este álbum? Isso é uma pergunta importante O álbum realmente é o documento de uma experiência humana riquíssima Estou muito orgulhoso do disco mas o que eles me ensinaram ou o conselho se quiseres foi dado através do exemplo trouxeram um imenso entusiasmo ao meu trabalho rigor atenção encorajamento e durante aquele tempo prevaleceu sempre em mim um espírito de pertença sabia que estava a cometer uma fraude que aquilo era um bluff pegado no entanto durante aqueles dias por genosidade por graça por esse espírito de acolhimento e encorajamento senti que fazíamos a mesma coisa que éramos companheiros de profissão e portanto o exemplo que fica o exemplo que fica é realmente a humildade o estar acessível a estes encontros porque eventualmente com a vida que eles levam nós imaginamos que não estão ao nosso alcance mas essa humildade o esse estar perto da vida o esse estar perto das pessoas faz com que depois se cruzem com pessoas como eu Common Ground a tua pegada para 2013 qual é a segunda música que nos dás neste aniversário ou nos emprestas neste caso ofereço ofereço chama-se Blow End vamos lá Blowing, blowing through the breathless reeks through my noiseless heart through my silent dream make them broken bells ring make my wounded throat sing blow hungry and wild near the eagle's wing break the cold clay wide my eye on the sky my eye on the sky like the heavens cry blow in, blow in blow in glory, glory lost my fiery heart sinking slowly in the devil's desert dark burning rose that spread me into sun face so holy shining like the sun blow in, blow in blow in, blow in from the breast of spring from your fingers up mighty from your gardens green From the silver stream Where the river runs clean Faint shelter of hope To your promise I claim Beneath the ruined sky But for the blessing you bring Through the sea and the past Blow, 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 blow Bravo, eu aplaudia, mas estamos contigo Quer dizer, está a ouvir-te todo o mundo através da 3, do site da 3 Aqui contigo eu E temos também, e já agora agradecer ao Rui Borges e António Farinha Que têm estado connosco aqui durante toda a tarde Na Antena 3, Common Ground Antes de falarmos do concerto do Superbó Que ainda falta um bocadinho, acredito que já tenhas alguns planos Na tua cabeça daquilo que vai acontecer De que é que te orgulhas mais deste Common Ground? De que é que te traz mais satisfação sobre este álbum? Essa pergunta é muito difícil Eu acho que a tendência é para sentirmos que estamos mais próximos do que queremos fazer no último trabalho Nesse sentido, acho que consegui chegar onde almojava Também pelo que já mencionámos Pela mão Por ter tido estes guias que me levaram pelos labirintos da alma E que me fizeram chegar onde queria Orgulho-me de estar feito Orgulho-me do teu feito com estas pessoas Eu acho que se agora abandonasse Estava a abandonar em alta Isso é muito importante, por acaso, o que estás a dizer agora Será o centro do teu concerto no Superbó Palco Antena 3 é de Meco Sim, o grosso do repertório assentará neste disco Common Ground Antes disso, vou estar no dia 11 de maio No Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães E no 17 de maio, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém Só Centros Culturais Primeiro em Guimarães, dia 11, 16 Centro Cultural de Belém, 17 Falha por um dia, em Lisboa, no CCV Muito obrigada por passares este bocadinho connosco Nos 19 anos da Antena 3 Foi importante, espero que para ti também Para mim foi absolutamente determinante E repara como eu te ameaçei com o olhar Espero que para ti também É verdade, é verdade Mas eu ia dizer que foi determinante de qualquer modo E agradeço o olhar Muito obrigada Mas Gani, 19 anos da Antena 3